João Batista do Glória não resistiu as facadas que levou, nós noticiamos aqui e acabou falecendo. Isso mesmo, Roseli, infelizmente aí, após três dias internado na Santa Casa de Passos, ele havia passado também por uma cirurgia, o ex-prefeito de São João Batista do Glória veio a falecer, infelizmente, aí no final de semana, Roseli. Ele tinha 78 anos e ele foi vítima das facadas que recebeu na quinta-feira, como noticiamos aqui no Jornal da ONU. Sim, o autor das facadas, ele entrou em contradição, dizendo várias, foi preso com a faca, com a arma do crime na mão e entrou em contradição com vários motivos por ter praticado o crime, né? Mas ele continua preso e então tem a mulher também, né, que foi esfaqueada tentando separar, mas espero que ela se recupere, né, a gente torce aí para que ela se recupere, porque infelizmente o ex-prefeito não conseguiu aí se recuperar. Pois é, infelizmente ela foi liberada, né, no dia do ataque mesmo, porque ela levou uma facada no braço e já está bem, situação legal aí e já foi liberada, já está todos nos conformes. Tá certo.